Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombras na Escolidão. No vídeo de hoje eu contarei pra vocês do chocante caso de Patrícia Columbo. Patrícia Columbo e Frank DeLuca foram presos em Elk Grove Village, em Illinois, pela acusação de terem matado os pais dela, mas o irmão de uma forma completamente brutal. Patrícia Columbo, aos seus 16 anos de idade, trabalhava em uma cafeteria localizada na periferia de Elk Grove Village, Illinois. Lá ela conheceu o farmacêutico Frank DeLuca, que administrava a farmácia que tinha ao lado da cafeteria. Na época o Frank tinha 36 anos, ele era casado e tinha filhos. Como ele ia muito na cafeteria, ele e a Patrícia começaram a se aproximar, e ele logo contratou ela para trabalhar na farmácia que ele administrava. A partir daí, eles começaram a iniciar uma espécie de relacionamento, vamos dizer assim, onde eles tinham relações sexuais um tanto incomuns. A Patrícia mostrava fotos para os seus colegas em que ela estava fazendo sexo com o cachorro do Frank. Em abril de 1974, a Patrícia foi morar com o Frank. Só que tem um detalhe em toda essa história, galera. O Frank ainda estava morando com a sua esposa e com seus filhos, isso mesmo. A Patrícia foi morar junto de todos eles. Passou-se um tempo e o Frank foi morar com a Patrícia em um apartamento. A família dela até que ficou feliz com isso e até ajudaram financeiramente. Porém, mais tarde, o pai da Patrícia, Frank Columbo, descobriu que, na verdade, a sua filha tinha ido morar com um homem que tinha filhas e era casado. E esse mesmo homem deixou tudo para trás para ficar junto a Ed. O pai dela não gostou nada dessa história e, por conta disso, deu uma briga muito séria. Em 4 de maio de 1976, a Patrícia, já com seus 19 anos, e o Frank, com seus 39, resolveram colocar um plano macabro em prática. Eles invadiram a casa da família da Patrícia e tiraram a vida dos três. O primeiro a ser morto foi o Frank Columbo, que era o pai dela. Logo que eles entraram, o De Luca já disparou contra o pai dela, que caiu, e ela já veio com um troféu de boliche e deu vários golpes contra a cabeça dele, matando o próprio pai. Depois foram atrás da mãe dela, a Mary, que tinha se escondido num banheiro. Logo que entraram, já arrombaram a porta, o De Luca atirou contra ela e sua filha, junto do namorado, cortou o pescoço da mãe para ter certeza de que ela estava morta. Por último, foram atrás de Mike, o irmão mais novo de apenas 13 anos. O garotinho estava dormindo e não ouviu os primeiros disparos que teriam matado os seus pais. Logo que entraram no quarto, o Frank De Luca já disparou contra a criança e em seguida veio a irmã com uma tesoura e diferiu 87 tesouradas, 87 golpes contra o seu próprio irmão, tirando a vida desse garoto de 13 anos também. Depois de terminar todo esse massacre, o casal ainda ligou o forno da casa em 97 graus para acelerar a decomposição. No dia seguinte, o Frank foi trabalhar na farmácia normalmente. Os corpos foram encontrados somente três dias depois, em 7 de maio, quando um policial bateu na porta da casa da família para informar que o carro deles foi encontrado em um bairro extremamente violento e que tem uma presença muito forte da máfia. Ele estava localizado do outro lado da cidade. Porém, o policial tocou, tocou a campainha e não foi atendido. Então, ele começou a reparar algumas coisas estranhas. Por exemplo, os jornais dos últimos três dias estavam jogados ali em frente à porta. Ninguém pegou e guardou, como é comum quando alguém recebe um jornal em frente à sua casa. Um outro detalhe também é que a porta estava entreaberta. Então, ele aproveitou para checar se estava tudo bem ali dentro da casa. Logo que ele olha, já se depara com o corpo do Frank Columbo caído na escada com um pedaço de troféu enfiado em sua cabeça. Ao ser chamada na delegacia e receber a notícia de que toda a sua família fora assassinada, a Patrícia praticamente não ligou para isso. Ela só queria mostrar para os policiais pontos em que provavam que o seu pai tinha alguma ligação com a máfia local. Ou seja, ela estava tentando colocar a culpa do crime em cima dos mafiosos, por assim dizer. Tanto é que o carro encontrado naquela periferia, naquela comunidade, foi levado por ela mesmo. Ela até dizia ali para o delegado que atrás do autopeça que seu pai administrava tinha um desmanche de carros roubados, que era cuidado também pelo seu pai. Só que essas teorias malucas dela rapidamente foram desmentidas pela polícia. A polícia ainda descobriu que antes a Patrícia teria conhecido dois homens em um motel e lá ela teria firmado um acordo com eles, deles matarem a sua família. Inclusive, ela chegou até a desenhar um mapa de sua própria casa para esses homens. Porém, depois de fazerem sexo com ela e levarem o seu dinheiro, esses homens desapareceram. Então, ela foi atrás do Frank De Luca para realizar aí, ou para colocar em prática, melhor dizendo, o seu plano macabro. O pai da Patrícia, o Frank, ele era um italiano bem conservador. Ele era bem grudado com ela, bem ciumento. Porém, quando o seu irmãozinho, o Mike, nasceu, os olhos dele já foram mais para o garotinho. E muitos acreditam que, a partir daí, ela acabou gerando dentro de si uma certa revolta, né? Tudo isso provocado ali, principalmente, pelos ciúmes de seu irmão. Ela se envolveu em alguns problemas, principalmente com cartões de créditos roubados, só que o seu pai sempre ia lá e dava um jeito para ela não ficar presa. Depois que o casal foi preso, alguns funcionários ali do local que trabalhava o De Luca foram até a delegacia e relataram que viram ele chegar com roupas sujas de sangue e depois ter lavado as mesmas, né? O motivo deles não terem contado isso antes é porque eles estavam sendo ameaçados pelo Frank De Luca. E depois que ele foi preso, essas pessoas se sentiram à vontade de falar. Porém, de dentro da prisão, ele tentou mandar matar essas testemunhas a partir da influência de um colega de cela que ele tinha. Mas esse plano deu errado quando outro detento revelou e dedurou todo o seu plano. O júri condenou Patrícia e Frank De Luca e cada um foi sentenciado de 200 a 300 anos de prisão. Mesmo sendo presa, a Patrícia quis se manter chamando atenção. Em 1979, foi relatado que ela estava ajudando na organização de orgias entre as detentas e os policiais. Funcionários do alto escalão do presídio, inclusive o diretor, foram obrigados a renunciar depois de todo esse escândalo. Ela tentou ali limpar o seu ato se tornando uma prisioneira exemplar e sendo tutora de condenados analfabetos. Frank De Luca e Patrícia Columbo foram condenados a mais de 200 anos de prisão, como eu disse pra vocês. No entanto, sob as leis de condenação de Illinois, como existiam em meados da década de 70, eles têm o direito legal de liberdade condicional a cada 3 anos. Então, já por diversas vezes, eles tentaram a liberdade condicional, mas até o momento não conseguiram obter a mesma. Se vocês procurarem, por exemplo, no ano de 2011 eles tentaram, no ano de 2008 também. Então, eles estão sempre tentando, porém sempre sem sucesso. Bom, galera, esse foi o caso Patrícia Columbo. O que você achou? Comenta aqui pra mim saber a sua opinião sobre esse caso. Antes de ir embora, dê uma olhada nessa linda caneca do canal Sombras na Escuridão. Estarei passando ela aí pra você na tela, pra você dar uma olhada. Para ter a sua, é muito simples. Basta estar assistindo um link que estará aí na descrição do vídeo. Após realizar a compra, em pouquíssimos dias, ela estará chegando aí na porta de sua casa. Caso você seja novo ou nova por aqui, já estou te convidando. Vem fazer parte do canal Sombras na Escuridão. Para isso, é muito simples. Basta estar se inscrevendo no canal, acionando o sininho de notificações e deixando o seu like. Todos os outros links, incluindo o do Facebook, estarão aqui na descrição também. Siga o canal no Instagram, que é sombras__na__escuridão. Repetindo, sombras__na__escuridão. Beleza galera, então eu encontro vocês num outro vídeo de crimes, num outro vídeo de mistérios ou em qualquer outro vídeo do canal. Beleza? Então falou e muito obrigado por ter me assistido. Até agora.